É, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Patifolândia, velho, que eu acho que vai ter que mudar de nome, vai ter que ser Patófolis, Patifolis, sei lá, alguma coisa assim, que está gigante, com 67 mil habitantes, agora 20 milhões em caixa, que acabou de entrar no positivo, tá no negativo, estamos aqui vendo a minha acelha, e o tamanho dessa usina, tá, parça? E sim, eu já coloquei nesse sentido, será que o jogo melhorou? 67 mil pessoas? E a resposta é sim, eles arrumaram algumas coisas, o jogo está melhor, mas isso faz dele um jogo melhor? Eu não sei, hoje eu vou mostrar um pouquinho de como está a minha cidade, os planos de expansão, de tempos em tempos eu volto aqui pra mostrar o progresso da cidade, né, e a gente vai seguir esse processo aí até a gente pegar o maior nível possível da cidade, né, no momento nós somos uma cidade enorme, mas a ideia é chegar no nível de megalópole, né, E como vocês podem ver aí, agora a gente tem a Aeroporto Internacional, vou mostrar um monte de coisa, mano, mudou um monte de coisa, um monte de mecânicas novas aí que eu estou usando, mas, apesar do desempenho do jogo sim estar melhor, eu vou te falar que eu estou com alguns probleminhas com esse game aqui, né, ele é super gostoso, tá, gente, o Sirius Scalian é muito deliciosinho, super relaxante e tal, mas tem algumas mecânicas que eu não estou achando tão legal, eu estou me sentindo muito pouco desafiado no jogo, enfim, mas vamos lá começar pelo começo, né, explicar mais ou menos aí o conceito. A gente começou nessa ilha aqui, né, então essa ilha foi a primeira a crescer, porém eu estou evitando crescer ela muito mais, porque o trânsito dela está caótico, tá, a gente tem uma região bem legal aqui com uns prédios grandões, né, essas regiões aqui são bem bonitas, no geral, a demanda por residência de baixa densidade, né, que são essas casas aqui, é sempre a maior, mano, é uma demanda que não para nesse jogo, então por isso que vocês vão ver, grande parte da minha cidade lá é baixa, mas ainda assim a gente conseguiu colocar aí, por exemplo, um grande estádio de futebol aqui, né, a gente fez umas pontes aqui para dar uma aliviada no trânsito, porque existe duas conexões aqui que seriam conexões para outra cidade, né, os carrinhos desaparecem ali, mas aqui são os limites da minha cidade, né, o limite total, então aqui é como se a gente tivesse um acesso interno e externo para a cidade, tá, eu puxei essa ilhazinha aqui, né, então vocês veem que eu compro somente os espaços, né, que eu vou utilizar, então comprei esses espaços aqui de baixo e esses espaços eu consegui fazer uma ampliaçãozinha aqui, crescer um pouquinho, isso aqui foi importante porque essa ilha aqui era uma formação natural, né, tinha um caminhozinho aqui, eu dei uma aumentada nele, mas a gente aproveitou bem, eu gosto desse visual mais natural, né, eu não queria deixar tudo tão quadradão, a gente pode mexer nisso aqui, mas eu queria deixar um visual mais orgânico para a cidade, né, aqui também está funcionando bem, tem praticamente as necessidades da galera sempre atendidas, né, todos os lugares com relação a delegacias e tal, a gente tem mais uma regiãozinha comercial aqui, praticamente toda região comercial tem essa questão dos clientes insuficientes, isso tem uma solução, tá, eu já vou mostrar para vocês, que é o de construir os comércios em zonas que estão marcadas como uma adequação comercial verdinha, né, com bastante cliente, né, então tem que ter uma marcação verde ali, então, por exemplo, aqui, ó, é um lugar que tem bastante cliente, né, então você tem que buscar sempre fazer construção nesse mapa, baseada nesse mapa de calor, né, mas honestamente eu achei que isso aqui não funciona tão legal, beleza? Na minha opinião não ficou tão legal essa parte, não, sempre falha e grande parte das zonas comerciais ficam aí sempre com a questão de poucos clientes, né, aí nada fecha, nada quebra, então tá bom, quer dizer, às vezes tem uns que quebram, né, esse aqui tá abandonado, né, a gente precisa derrubar ele e deixar daqui a pouco a galera crescer alguma coisa, né. Aqui no cantinho eu fiz o que é um centro espacial, isso é muito maneiro, então de tempos em tempos rola o lançamento de foguete aqui, talvez no vídeo de hoje a gente pegue um lançamento, isso é muito divertido, né, e esse é o tipo de coisa que dá muita XP para o jogo, né, então o grande desse jogo, ele começou a ficar muito mecanizado para mim, porque você tem várias coisinhas que vão te dando bônus de experiência, né, o crescimento não é baseado em quantidade de pessoas morando na cidade, nem nada disso, é baseado em pontos de experiência e fazer essa base aqui, aí, ó, 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 a gente acabou de pegar um aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, vai dar, ó o barulho, ó, barulho, ó, ó, é, mano, temos a Patife X aí, rapazes, pequeno passo para a minha cidade, um grande passo para a minha cidade, bonitinho, né, Hã? Então onde vai? A piroca voadora Já entrou em órbita, vai tirando, vai tirando, vai tirando, essa cidade faz um barulho infernal, Primeira hora tá aqui o foguete, né, ó, ó, tanque extra, calculando a rota, vai entrar em órbita, vai entrar, Caraca, velho, eles arrumaram isso aqui no último patch, hein, porque ele tava desaparecendo muito rápido, mano, e agora não tá desaparecendo, não, ó, cara, ele tava chegando num limite, ele tava desaparecendo e agora não tá mais, Eu vou crachar o jogo, pô, agora vai, agora vai desaparecendo, não é possível Ué? Cara, antes ele chegava num limite rapidinho ali, ele desaparecia, agora não, agora ele vai ficar voando pra sempre Tá com um destino Aí, desapareceu, cara, tá indo muito alto, velho, que legal, olha, tá indo muito alto, mano, beleza, então vocês puderam aí presenciar um lançamento de foguete, acontece com uma frequência altíssima, Ih, rapaz, tá causando um problema de lixo na cidade, tem que fazer um outro lixão aqui, depois a gente já vai resolver isso aí, né, acho que mais pessoas estão com problema, realmente tá acumulando lixo em alguns pontos da cidade, talvez eu precise fazer um lixão por aqui, alguma coisa assim, Enfim, aqui tá bem bonitinho, a gente tem, por exemplo, aqui uma estação de bombeamento de água subterrânea, né, então isso aqui é água trazida dos lençóis aí da cidade, aqui esse lado vocês já conhecem, mas eu fiz o aeroporto, o aeroporto é bem legal, A gente cria as linhas dele, não é um aeroporto internacional, né, mas você consegue criar as linhas dele, então eu criei linhas que levam pra essas cidades, você pode inclusive fazer, é, é, tipo, de uma cidade pra outra, né, fazer conexões e tal, e isso tá sendo bem legal, ele aumenta bastante o fluxo da cidade, a galera fica, é, tem atratividade, a eficiência dos escritórios sobe, né, por ser um aeroporto, é, não internacional, né, então eu achei bem legal e é bonitinho também de ver, porque os aviãozinhos vão seguindo as rotas conforme a gente vai fazendo, né, Outra coisa que eu coloquei a rodo também são os pontos turísticos, né, então eu coloquei aqui a torre de observação, ela também dá um bônus de recriação, e além de tudo, a gente ganha um baita boost de XP quando a gente coloca essas coisas aqui, né, Aqui veio o garantismo da parada, eu tava em live, meu mano, o Marcos Palaro, colou na live, e ele me deu essa dica de que toda a energia que a gente faz com excedência, a gente consegue vender, então eu investi numa usina termoelétrica, ela produz muita energia, e o excedente dela entra pros ganhos da cidade, né, então a gente consegue realmente, então vocês podem ver que o lucro de energia elétrica é realmente muito alto, Porque a gente exporta muito, então a gente pode produzir em grandes quantidades, a gente tem um limite de quanto que a gente consegue exportar, mas no geral, realmente isso aqui foi o que mudou meu jogo, fez o meu crescimento ficar descontrolado, Porque aí eu perdi a dificuldade de energia elétrica, né, de alimentar a cidade, ao mesmo tempo que eu não entrei numa questão financeira ruim, né, realmente meu lixão tá bem ruim aqui, eu tinha feito um negócio de queimar lixo por aqui, Mas eu não tô achando, daqui a pouco eu dou uma olhadinha, né, beleza, eu fiz essa segunda ilha aqui, mas essa ilha que eu fiz aqui, ela ficou legal, mas, mano, ela foi instantaneamente muito caótica, Porque eu coloquei aqui também um porto, mano, se o porto é o mesmo esquema, você precisa ligar a entrada e saída dele com rotas marítimas, nesse meu mapa já tinha rotas marítimas, Então você liga com uma rota marítima que o jogo já pré-estabeleceu, e ele já criou uma linha que vai pra uma outra cidade naquele ponto, né, Eu teria que comprar terrenos na água pra fazer outra linha, eu não acho muito vantajoso, talvez no próximo nível eu até compre pra cá, assim, sei lá, faça uma graça só pra fazer uma outra entrada e saída, Mas isso aqui deixou a região toda meio caótica, tá, eu tenho uma procura muito alta pelo porto, e aí eu precisei fazer algumas mudanças, né, Uma delas já foi também fazer mais uma entrada e saída da cidade aqui, né, então mais uma fronteira aí de Montgomery, Não cresci mais muito, criei uma ponte e fiz esse lado aqui, né, então vocês podem ver que eu fiz duas pontas, eu vou mostrar as duas pra vocês agora, né, Então essa ponta aqui ficou uma ponta que foi um pouquinho mais difícil de fazer, porque ela tá muito distante de tudo, Então eu tive que fazer, por exemplo, todo um sistema educacional próprio, era uma das grandes reclamações aqui, E agora eu já tô vendo que temos aí, talvez uma demanda de carros funerários que não estão dando, é... Não estão dando conta, né, aqui a gente tem também bastante edifício abandonado, isso aqui é sinal de que as pessoas por aqui estavam infelizes, né, Então eu vou ter que descobrir o que tá acontecendo de errado aqui, foi criminalidade alta, falta de entretenimento, Cobertura de saúde tava adequada, mas falta serviço de internet e poluição sonora, então eu vou ter que demolir tudo aqui, Mas antes é importante que eu resolva a questão aqui da criminalidade e tal, apesar que eu acho que eu já resolvi essa questão, tá, As pessoas estão felizes, não é à toa, falta de entretenimento, e o serviço de internet tá inconstante, Isso aí é fácil de resolver, na verdade, então eu vou mandar já umas quadrinhas de esporte aqui, Já vou derrubar esses prédios mesmo que já perderam a função aqui, né, que estão quebrados, Ó, isso aqui dá pra ver claramente pelo mapinha também, né, realmente tá faltando entretenimento pra essa galera, Deixa eu ver se eu consigo colocar um grandão, se ele atende, É meio caro, mas eu acho que eu vou agora colocar uns pequenos parquezinhos aqui, Não, não, vou colocar uns parques grandes mesmo, E tá péssimo também, né, Beleza, a gente fazendo lazer aí a gente resolve também aquele problema aqui, Talvez possível o problema da criminalidade aqui, porque a galera tá reclamando, né, mas aqui ainda tá ruim, Caraca, não tô olhando muito pro orçamento não, depois eu balanceio isso, Mas é importante que a galera aqui reconstrua, porque esses prédios aqui representam algum tipo aí de prejuízo, né, Eu já vou derrubar tudo aqui, e tentar reerguer esse lado da cidade aqui, né, Vamos ver se a gente consegue, também tem uma questão de carro funerário aqui, né, O trânsito como sempre é um problema, eu cheguei até a fazer um pouco de transporte público, Isso é uma das coisas que ainda não tá muito claro pra mim também como funciona, né, Então eu fiz, é, eu fiz metrô, né, não é nem trem na verdade, Fiz metrô em alguns pontos da cidade, eu acho que dá até pra ver aqui a linhazinha, tá vendo? Ela fica bem transparente, mas eu cheguei a fazer alguns pontos, mas eu não sei se funcionou não, As pessoas ficaram felizes, mas eu não tenho certeza se funcionou essa parada não, Talvez depois eu faça umas linhas de trem também, alguma coisa, enfim, Aqui foi um lugar também que tem uma formação natural legal, né, Deu fazer uns prédios, eu acho que ficou bem bonitinho, Tem esse castelo aqui, pô, esse castelo é bem legal também, É uma das, nossa, é verdade, né, tem um bônus de recriação aqui por causa desse castelo, Mas ninguém liga, né, mas ficou bonitão, e aqui era uma região que tinha uns castelos, tá ligado? Então eu achei que tematicamente bateu, né? E aí a gente vai pro outro canto da cidade, que é esse canto aqui, Eu tô criando ele agora, então já rolou aí o planejamento mais ou menos de ruas, Eu tô sempre de olho na questão do trânsito também, né, Como vocês estão ligados, é sempre um problema, Então eu fiz bastante dessas ruazinhas aqui, porque era um teste, né, Eu tentei fazer essa espinha aqui pra ver se funcionava, E ela tem um limite, né, ela não fica o vermelhão, que é o pior, Porque são casas de baixa, mas não é o melhor dos jeitos, né, Inclusive muitas das ruas a gente tem que arrumar, tirar farol, Colocar placas, conversões proibidas, né, Então provavelmente, por exemplo, as rotatórias não funcionam tão bem, Mas uma coisa que normalmente tá funcionando bem, É eu arrancar os faróis, né, os semáforos, mano, Eu arranco o semáforo mesmo, deixo a reveria, Alguns eu coloco, né, é só a sinalização de preferência, né, No caso pra, pra, de pare, Ou às vezes eu até proíbo algumas conversões, Ainda é um sistema que falha bastante, Mas no geral fica bem legal, funciona bem, né, Então eu posso, tipo, fazer uns testes, por exemplo, desse lado, Desse lado, só pra entender a mecânica do jogo, Como que ele tá levando, levando essa parada, Então, por exemplo, aqui, por exemplo, ó, É na rua Orkard, apesar que não tá dando trânsito, Engraçado, né, pelo menos não tá visível, Mas eu posso mandar uma plaquinha de pare aqui, Eu acho, como já tem muitas ligações ali, O resto é só arrancar os faróis e segue o baile, né, Então é isso que eu tô fazendo agora, né, Na verdade, cada vez que eu crio um bairro desse, né, Eu preciso pensar em toda a estrutura básica dele, né, Então você tem que ver aqui se a galera tá feliz, Mas, por exemplo, a criminalidade aqui está alta, né, A criminalidade tem várias coisas que fazem com ela, né, Uma delas é a questão de, às vezes, você não ter delegacia, Aqui eu até tenho, né, como vocês podem ver ali, Já tá sendo atendida, mas eu vou colocar mais uma, Só que não adianta só a gente fazer delegacia de polícia, não, Manos, a gente tem que fazer também, por exemplo, O escritório da Previdência Social, Eu até tenho um ali, A gente precisa ter entretenimento pra galera também, Lazer, lazer é uma das coisas que, olha, Vocês veem que eu tô falhando bastante aqui na minha cidade, Porque, no final das contas, né, É bastante gasto, aí é caro a gente fazer Centros de lazer pra galera, Mas é importante fazer eles com frequência, né, Manos, Porque, senão, a galera fica super insatisfeita, né, Agora o plano realmente é crescer por aqui, Nesses lados, eu tô com mais duas, Eu fiz isso aqui de avenidas, né, E existe uma teoria aí de que é, Não é uma teoria, né, Mas um esquema de você entender a prioridade das ruas, né, Então é entender que a avenida liga pra rua, né, A rua depois é isso, A rua liga pras casas, pro negócio, E agora eu tô aprendendo um pouco isso, Eu tô tentando meio que aprender na marra, Eu sei que tem uma porrada de gente que, Que ensina aí na internet, Mas eu tô tentando bater a cara aí e aprender um pouquinho, né, Tô dando uma olhada aqui na gravação, Me parece que tá rodando bem na gravação, No meu jogo tá super liso, tá, Eu não tô sentindo nenhuma travadinha, O jogo tá fluindo super bem, Vocês podem ver que eu tô jogando e gravando em 4K, né, Então, num geral, a parada tá fluindo até que bem, Realmente eu só preciso aí dar uma olhadinha nesses prédios abandonados, né, O trânsito é sempre um problema, Não tem muito o que fazer, não, Ó, como vocês podem ver aqui, Aqui é uma via já que eu apanhei pra caramba pra fazer, ó, E sempre gera trânsito, tá ligado? A galera sempre dá uma apanhada aí, Olha, A magaia faz umas coisas no trânsito, né, Mas no geral a cidade tá correndo bem, mano, A galera tá, tipo, no nível máximo de felicidade, É sempre a questão da criminalidade e do tráfego que vira um probleminha, Mas é um problema pequeno, Perto dos benefícios de você morar em Patifolândia, certo? Vem você também, Traz sua família, Eu recomendo só morar meio longe daqui, Quando morar meio longe daqui eu tava com um problema de lixo, né, Deixa eu ver se eu consigo, Esse aqui é o aterro sanitário, E esse aqui é o centro de reciclagem, Talvez o centro de reciclagem seja uma ideia melhor do que o aterro, Eu não sei pra ser honesto com vocês, tá, Não sei o que vai ser melhor não, Mas eu vou mandar aqui um centrinho de reciclagem, Vamos puxar uma ruazinha pra cá, Aqui tá bom, mano, E aí deixa eu fazer por aqui, Um aterrinho, Mais um aterrinho sanitário, E ele tem que definir a área, não é? Tem, ó, Então eu vou puxar pra cá, Beleza, E agora eu posso puxar as ruas, Ah, uma ideia excelente, Não, mas a gente precisa de algum jeito, né, Depois eu vou ver se o centro de reciclagem funciona ali de alguma maneira, Mas de novo, Bastante lugar abandonado, De todo jeito, A demanda de pessoas ainda é muito alta, né, Então a gente tem que atender essa demanda aí, Com a frequência que a gente conseguir, né, E a grande parte aqui que eu vou conseguir agora fazer essa ampliação, É pra cá, né, Então já vamos pegar essa ruazinha aqui, Ela é assimétrica, Deixa eu pegar umas ruazinhas de duas faixas mesmo, Eu queria saber, tipo, Um jeito melhor de, Poxa, essa galera aqui tá se mudando, pessoal, Eu queria ainda saber um jeito um pouquinho melhor de fazer isso aqui, Tá ligado? Mas eu tô aprendendo, Mas, por exemplo, Tipo, eu já vi que a maioria das vezes quando eu ligo, tipo, Uma rua de assim, Até aqui, assim, ó, A gente consegue aliviar bem o trânsito, Tá ligado? E aí eu faço e fica bonito, Pô, que é diferentão, Tá ligado? Ó os quarteirãozinhos, E aí deixou fazer um planejadinho aqui no meio, Assim, ó, Vamos fazer um, Será que eu consigo fazer um círculo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um círculo aqui, Não é bem um círculo não, Mas tá, tá safe, mano, Ai, eu fiz um coração, A galera fica aflitíssima, Mas eu gosto de fazer, Eu gosto de fazer uma, Uma arquitetura exótica, né? Como essa é a minha primeira cidade também, Eu tô aprendendo como as coisas funcionam, né? E, pô, Adoro fazer uns negócios diferentão assim, mano, Eu me divirto fazendo isso aqui, Puta vida, E fica uma cidade legal, né, mano? Fica uma cidade meio maluca, Ah, qual a graça de fazer metagame, né? E vamos atender aí as demandas então, né? A gente tem, como eu falei, A demanda residencial bem alta, Então, mano, A gente coloca isso aqui, Deixa eu dar um vezes, Mano, a gente coloca instantaneamente, As casas já sobem, Tá ligado? Principalmente no residencial de baixa, E eu vou colocar um comercial aqui, Nesse meinho, Ela também é atendida muito rápida, A comercial, Como vocês podem ver, Mas eu vou tentar já, Compensar isso aqui, Com mais residencial, né? Deixar essa galera aqui, Com algum tipo de, De padronagem ali, Ah, uma coisa muito legal que eu fiz, Mano, E esse jogo é muito bom nisso, É, Em algum lugar por aqui, Deixa eu ver onde é que foi, Ah, foi aqui, né? Aqui tem uma estrada, Que corta aqui minha cidade, né? Que é do jogo mesmo, Ah, E aí eu coloquei comércios, Nessa região aqui, E é muito legal, mano, Porque todos os comércios dessa região, Viraram postos de gasolina, ó, Todos, todos, Como eles ficam na beira da avenida, né? Todos eles viram postos de gasolina, Isso é muito legal, cara, Isso é muito legal, Vai ser um negócio, um caprichinho muito maneiro, né? E aqui as rodovias são super movimentadas, né? Porque essa rodovia aqui, Liga nesse lado aqui, né? Que vai pra, Como é que é o nome desse região aqui? Nem, nem, Buckley, Ah, E aqui a gente, Você pode ver que é essa mesma rodovia, Que atravessa, Que corta tudo ali, E chega aqui, Nessa outra ponta, Que é, Cena do crime, Que isso, cara? Ah, Que é o Ossingana ali, né? Então a gente consegue ter essas duas conexões, Uma ponta a outra, E essa grande estradona aí, Que é bem legal, E ó, Como eu falei pra vocês, A gente mal colocou, E já praticamente, Tudo já virou casa por aqui, né? Então a gente pode seguir crescendo por aqui, Como vocês podem ver, E ainda a demanda comercial não baixa, né? Então eu vou fazer um centrinho comercial mesmo, Aqui no meio, Ah, Bem centrinho mesmo, Tá ligado? É um bairro mais suave de morar ali, E aqui é os ao redor, A gente vai fazer mais residências, né? Então todo mundo fica ao redor ali do, Daquela zona comercial ali, Ah, E eles conseguem aí então ter clientes, E também ter as suas demandas atendidas aí na cidade, né? Ah, E aí a gente precisaria pensar mais agora, Num crescimento destilado aqui e tal, né? Tem bastante coisa ainda pra crescer, E toda vez que a gente vai crescendo, né? Quanto mais pessoas vêm morando na nossa cidade, Mais condições a gente vai tendo pra fazer melhorias, E pra ganhar os bônus, né? A parada é que o jogo também, Ele tem aí um farm muito mecanizado, né? Então é nessa parte o jogo em si, Eu gosto, Mas não é o jeito que eu mais gosto de jogar, tá? Essa parte, Quando ela fica muito mecanizada, De novo, É super satisfatório, né? É super relaxante você ver as coisas acontecendo na cidade, Ahn... Mas... Vou jogar um card legal ali não, Senão ele vai dar trânsito. Sei lá, mano, Tipo, às vezes é meio mecanizado, Tipo, eu tô com ponta, Eu falo, mano, eu preciso de XP, Aí eu venho aqui no desenvolvimento, Eu vejo alguma coisa que eu posso melhorar, Tá ligado? Tipo, sei lá, fazer aqui, Eu pego alguma coisa dessas, Tipo, dessa parada maiorzinha aqui, E faço, né? Eu tenho uma estação de bombeamento de água avançada, Sei lá, eu pego alguma coisa qualquer daqui, Normalmente eu tento em coisas, Por exemplo, O próximo radiotelescópio é um bagulho que eu tô ligado, Que vai me dar um XP legal, Universidade técnica, Então a gente tem várias coisinhas, né? Que vão ajudando a gente, Ahn... Ó, torre de vigia de incêndio, Cara, eu preciso disso aqui, Porque tá tendo incêndio florestal o tempo inteiro, Mano, E vou pegar o abrigo também, né? Ô, isso é bem legal, mano, Porque aqui tem bastante incêndio, Eu vou ter que colocar uma torre dessa por aqui, Inclusive, Porque eu preciso de... Aqui, Aqui, ó, Excelente, mano, Vou tá super preocupado com o incêndio daqui, Vai me ajudar pra caramba, Ó, Ó os incêndios pegando, Tá vendo? Por sorte, Eu acho que tem bombeiro aqui, hein? Tem atendimento de bombeiros ali, É bom, Mas, por exemplo, Atendimento de bombeiros aqui já é péssimo, né? Então, Vou ter que mandar mais um aqui, E de novo, mano, Acho que um ponto que me pegou no jogo É que eu achei ele muito fácil, Tá ligado? Tipo, de maneira geral, O jogo tá muito tranquilo de jogar, né? Não tá difícil, Isso é bom, né? Eu acho que abre pra um público novo, Mas eu acho que é ruim, Eu queria me sentir um pouquinho mais desafiado A cuidar da cidade, Tá ligado? E eu me sinto muito pouco desafiado, mano, Mas, Mas, Mas no geral, Eu tô me divertindo pra caramba, Não vou negar que eu tô me divertindo, não, E a hora que você pega pra jogar assim, Mano, Pô, Sei lá, mano, Abro live, Passa quatro horas, Eu nem vejo, mano, Eu nem vejo, tá ligado? Porque o bagulho, Ele flui muito rápido, Ele é muito, Ele é muito divertidinho, Tá ligado? Aqui deve ter alguma demanda, Deve estar faltando polícia, Certeza, Sabia? Vai ter problema de criminalidade aqui, Em instantes, Tem que procurar uns pontos mais efetivos, né? Aqui seria um ponto efetivo, Mas, Você não tá cabendo, Puta, Que azar, mano, De jeito nenhum mesmo, Não cabe, Obed, Obed, Não deu mal nessa aí, Mas tudo bem, Dei três regaços, Eu vou ter que arrancar algumas, Às vezes eu taco umas a mais, Assim mesmo, E depois eu regaço na, Na, Nos cuidados, né? Deixa eu colocar uma torre aqui também, De incêndio, Deixa eu ver se eles estão com a saúde, Ó, Aqui o meinho que eu acabei de fazer, Ficou meio ruim de, De tudo, né? Eu precisava fazer também assistência funerária, Nessa outra ponta, Que o pessoal tava reclamando, Né? Eu acho que eu consigo fazer, Tipo, Por aqui, Assim, Deixa eu ver, Ah, Mas tem um cemitério aqui, Que engraçado, Né? Não, Pô, Eu acho que aqui, Não, E aqui também tem, Pra vocês que tem tudo, Hein, Mano? Pra vocês que o bagulho tá louco, Tem tudo, Nossa, Os abrigos eu preciso tacar pela cidade inteira, Né? Aqui não é uma região de tornado, Não, Os tornados realmente, Quando eles pegam, Eles pegam por aqui, Né? Vou tacar a roda aqui, Pô. Nunca veio pro meio da cidade, O tornado é nessa região, Ele pega muito incêndio, Né? E aqui a gente tá com alguns prédinhos abandonados, Mas como vocês podem ver, Né? A gente consegue dar um, Um grauzão ali, Né? E agora a parte do dinheiro, Ela é normalmente, Ela ser atendida muito rápido, Né? Ah, Deixa eu já mandar aqui, Então eu posso ser meio inconsequente no jogo, Assim, Tipo, Eu vou tacar tudo, E depois eu penso, Tipo assim, Tem hora que a finança azeda, Aí eu dou uma olhada lá, Faço uma redistribuição de imposto, Tal, Mas o bagulho já fica redondinho, Tá ligado? E sempre tem um caixa muito grande, Né? Também porque a cada vez que você sobe de nível, Né? Você acaba ganhando aí uma pontuação, Né? Então, Por exemplo, Pra uma cidade vasta, Mano, Você ganha 4 milhão de dinheiro, Tá ligado? Tipo, Normalmente você consegue crescer a sua cidade antes disso, Antes de entrar num cenário mais caótico, Assim, Né? Mas vocês podem ver que aqui a gente tá tendo um problema de esgoto, Água e energia elétrica, E o sinal, E isso aqui não é à toa, Tá? É porque provavelmente, A gente não tem uma ligação direta, Cadê? De encanamento aqui, Ó, Então, É muito simples de resolver, Só porque é uma estradinha separada, Ó, Ela não pegou essa região aqui, Então a gente vai tacá-la pra cá sim, Ó, A gente já vai resolver dois problemas provavelmente, Deixa eu ver, Não, Não conectou, Tudo bom, Beleza, E a gente tem a questão da energia elétrica também, Que aí é poste mesmo, E eu gosto de fazer, Ah, Um negócio muito legal, Dá pra aterrar, A parte elétrica, Mano, Puto, Achei isso muito maneiro, Cara, Porque a gente consegue aterrar a parte elétrica, Deixa eu ver se eu conectei certinho, Eu só vou conectar errado essa bagaça aqui, Pô, A gente conectou aí, E eu fiz por debaixo da terra, Né, Isso é muito maneiro, Cara, Você não precisa ter postes expostos aí, Você já pode, É, Aterrar toda a fiação elétrica, Isso é muito legal, Essa mecânica aqui da altura, É uma mecânica muito boa nesse jogo, Cara, Ela é meio difícil de mexer, Mas ela é muito boa, E vocês podem ver que novamente, Eu já estou no azul, Grande parte disso é por conta da questão da exportação de eletricidade, Isso aqui é muito forte, Então você aumenta o consumo de eletricidade, E aumenta a exportação, Se adequa, E, Mano, Enquanto você estiver produzindo em excesso, Dificilmente você vai entrar no vermelho na cidade, Tá? E é isso, Manos, A gente tem mais um grande espaço para crescer aqui, Né, Eu deixei separadinho esse quadrante aqui, Então eu preciso puxar umas avenidonas grandonas e tal, Fazer toda uma região aqui, Para colocar mais casas, E também mais comércio, Né, Que é o que a minha cidade, De maneira geral está pedindo, Mas como vocês podem ver, A coisa está fluindo bem, Né, É muito rápido, Você vai jogando, Vai evoluindo, Vai crescendo, Vai ganhando dinheirinho, Dinheirinho às vezes, Ó, Vai para vermelho, Depois ele vai para azul, Então a coisa gira muito rápido no joguinho, Né, A gente tem mais um lugar aqui, Que está com problema de esgoto, Mas talvez esse aqui, Eu não consigo resolver, É, Eu não consigo resolver, Provavelmente, Até vou tentar, Ah, Porque aqui não tem acesso de pessoas, Né, Deixa eu já, Então, É, É, É que é importante ele diminuir, E já remover isso aqui, Né, Não, Não, Não tem condições de viver, Quando é assim, O esquema é só tacar um, Tacar todo para o chão mesmo, E, É isso, Né, Olha, Olha o tanto de crescimento que a gente tem, Né, Eu vou crescer ainda para cá, Para continuar apopulando a parada, Mano, Mas, Passou assim, Vinte e poucos minutos, Que eu nem vi, Cara, De tanta coisa que eu tenho para mostrar para vocês, Tempos em tempos, Eu vou trazendo esses, Esses reports, De como está para a Tifolândia, Para ver se em algum momento, Se ele vai azedar ou se não vai, Eu acho bem pouco provável que azede, Mas a gente vai levar, Estamos aí com 70k, Chegamos a 70 mil aqui no vídeo, Vocês podem ver que é um crescimento, Que ele acaba ficando, Mano, Cada vez mais exponencial, E em breve aí, Eu chego em Metrópole Próspera, Então provavelmente eu faço uma live aí, Quando eu chegar em Metrópole Próspera, E, Obviamente, Megalópole, Vai ser muito legal, Eu estou empolgado, O jogo é legal, De novo, Eu acho que ele precisa de, Ele precisa de bastante melhorias, Tá ligado? Eu não me sinto nada desafiado, Jogando game, Mas, Olha aí, Ganhou um negócio, Casas de luxo, Hum, Legal, Sempre legal ganhar essas coisinhas, Mas deixa eu ver, Se é onde ele está, Está aqui, Legal, Vai dar um grau na galera, Acho que aqui é um bom lugar, Acho que aqui é um bom lugar, É, Sempre tem uns prédinhos bonitinhos, É bonitinho, É bonitinho, Enfim, Daqui a pouco também, A comunidade, Quando o jogo estiver com um desempenho melhor, A galera começa a desenvolver, É, Mods, E coisas do tipo, Então, Pô, As dados, Mano, De novo, É um baita jogo divertido, Eu acho muito legal, Mas, 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 Ele não é perfeito não, Viu, Chat? Ele tem aí seus defeitos, Mas nem só, Eu já vou fazer o seguinte, Eu vou puxar daqui pra cá, Daqui pra cá, Daqui pra cá, Eu já estou pensando no próximo ampliação, Mas, Mas é, Que nós planeja, Eu acho que eu cometi um equívoco, Acho que eu cometi um equívoco, Eu precisaria subir isso aqui um pouco, Eu tenho de trem aqui atrapalhar, Ah, Mas eu posso fazer a ligação aqui, Como é que ficaria essa ligação, Tipo, Pra cá, Será que dá? Talvez, Ó, Beleza, Pô, A gente tem, ó, Com uma pessoa entrar na cidade, Sair, Mas eu preciso fazer um outro negócio aqui, Seria conectar depois ele aqui, 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 Aí a gente já remove o farol, Meu, Farol leite, Ó, Farol leite, E a gente faz uma plaquinha de par aqui, Que eu acho que já é o suficiente, O mesmo vale também pra remoção desse farol aqui, Acho que tá suave, Então a gente tem como a pessoa entrar, Como a pessoa sair, Agora é só realmente pensar nas ruazinhas, Que vão ficar no meio da cidade aí, Né, Então a gente faz umas conexõezinhas pra cá, Vamos desmatar tudo, Não é uma coisa que vai ser uma loucura agora, Tá, Já se prepara, Alô, Greenpeace, E daqui eu quero fazer um negocinho pra cá, Pra cá, Pra cá, Pra cá, Pra cá e pra cá, Beleza, Já consigo fazer um negócio meio grandão aqui no meio, Provavelmente aqui eu vou mandar então, Um hospitalzinho, Clínica pequena, Eu preciso mandar uma delegacia de polícia, Mais uma, E um negócio de bombeiros, Pra dar um negócio de bombeiros, Aqui, E uma escolinha, Uma escolinha basic, E agora, Dá-lhe residências, Ao redor, Eu acho que inclusive esse método aqui funciona, Talvez eu vou testar esse método com mais frequência, Pra ver se os comércios, Conseguem ter clientes, Tá ligado? Vou dar um grauzinho aqui, Mas eu acho que ainda assim não foi suficiente, Mas a cidade vai seguir crescendo, E é isso mano, Se a gente vai acabando por aqui, Deixa eu até dar um save mano, Porque as vezes o jogo trava mano, As vezes o jogo trava, E aí a gente fica em choque, Tá? Mas se você gostou, Deixa o seu like, Crachou mano, Eu tinha feito avanço pra caramba na live, Ele crachou, Com certeza? Mas gente, Obrigado pelo carinho, Obrigado pela atenção, Eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo, E que vocês continuem curtindo aí, Todos os upgrades, Né? Agora com 70 mil, O próximo deve ser aí na casa dos 100 mil, 100 e pouquinho, Eu acho que, O crescimento na verdade, Não vai ser tão exponencial com, Com moradores, Né? O que que tá acontecendo aqui? Eu não resolvi algum problema, Abandonado, A galera aqui está infeliz, Será? Não, O abandono, É, Não, Mas aqui é empresarial, É, A galera não tá, A galera tá contente aqui, Né? Falta de entretenimento, Cobertão, Poluição sonora, Mas falta de entretenimento, Eu preciso aí colocar uns parquinhos, Parquinhos são sempre bons, Deixa eu ver, Um parque grande aqui, Já caiu esses comércios tudo, Né, Mô? Putz, Mas olha, Não chega aqui no meinho, Hein? É um probleminha, Isso é um probleminha, Ah, Mas esse aqui chega, Esse aqui é o menorzinho, Esse aqui é bom demais, Queria que mandar um aqui, Tem umas construções que são muito meta no joguinho, Porque elas são pequenas, Elas resolvem problemas grandiosos, Né? Grandiosos, Mas é isso, Gostou? Deixa o seu like, Se inscreve, Deixa um comentário aí, 71 mil, Estamos no azul, Fechando aí com 422 mil positivo por mês, E a alegria das pessoas estourando, Apesar de ter um problema de criminalidade ali, Mas depois eu vejo como é que eu resolvo isso aí, Gente, Muito obrigado, Nos vemos na próxima, Tamo junto, Um beijo, É nóis, Até lá, E tchau, Tchau,